Vamos lá, vamos ver se dessa vez a gente consegue. A única coisa que eu não tentei foi ir por fora. Caramba! Esse ataque aéreo está em todo quanto é lugar, bicho. Tem o ataque aéreo e os helicópteros, né? Eu dei muito mole, velho. Muito mole. Vai, vai, vai. Isso, vamos atrás dos lugares para matar. Para detonar. Esse aqui é um deles. Ali tem outro. Vamos embora, tem que ser assim, não é doida? Nossa! Ganhei um alo de voo ali, free. Vamos tentar fazer do jeito antigo. Não chama reforço não, amigo. É, aqui eu já tenho que sair fora, porque vai ter bomba. Outro ali chamando reforço. Não vou deixar, não. Caramba! Tá, vamos pegar o helicóptero. Já tem bomba aqui, velho, para matar o helicóptero. Tá, vamos subir. Vamos subir. Eu já sei. Ah, velho, é um jato. Por isso, bicho. Por isso que eu não consegui ir para lugar nenhum. Tem outro helicóptero ali, que já já vai chegar em mim. Pronto. Vamos pegar o helicóptero e subir, para ver se a gente consegue detonar o jato. Será não? Ó, tá vendo ali que aquelas bombas, elas aparecem de lugar nenhum. Nossa! Foi o jato, foi o jato que me detonou. Ah, tem um negócio ali, ó. Não, não, cai aí, pode cair. Isso, cai rápido. Mas, de preferência, sem morrer. Aí. Cadê o negócio? Caramba, eu não consigo nem me movimentar direito, velho, sem tomar uma bomba. Será que vai dar tempo de hackear aqui? Vamos sair correndo. Ó, já tem bomba correndo atrás da gente já. É o jeito, mano. É o jeito, é fazer isso aqui. Sempre tem esses caras aqui, e sempre vai ter bomba. Não adianta que eu não vou conseguir fugir disso. Bom, pelo menos aqui em cima, a bomba não me atinge tanto assim. Por que que eu fiz, velho? Por que que eu fui sair dali? Ah, caramba, eu tô preso. Tô preso, tô preso. Bora, 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 bora. Vamos embora, vamos tentar pegar o helicóptero de novo. Assim que eu pegar o helicóptero, eu sei que vai acontecer alguma coisa ruim. Mas eu vou tentar sair da linha de tiro. Olha só, velho. Os teleguiados não me deixam em paz, não. Vamos embora, pra cima. Nossa, tô voando. Olha o peão do baú. Ué, eu tava tão perto assim daqui, eu não sabia não. Caramba, não adianta, velho. Qualquer lugar que eu vi. Esses bichos conseguem chegar junto. Em questão de segundos. Calma aí. Ah. Agora eu posso marcar. Posso marcar e posso morrer também. Pois é, cadê essa... Ah, tá ali em cima. Eu vou conseguir? Provavelmente não. Levanta, bicho. O cara fica meia hora no chão. O bom tema. Aqui. Vai ter que ser muito longe. Tem jeito não. Vai, velho. Ansa o negócio. Vamos fazer uma destruiçãozinha aqui, básica. E caramba, já me acharam aqui, já. Caramba, como que a bomba do céu conseguiu entrar no negócio e me achar ali. Pô, o cara não levanta, velho. Levanta daí, bicho. Aqui, aqui. Ah, tá. Eu botei o elevador pra ficar mais... Pra que eu chegue vivo ali, né? Evite o ataque aéreo. Cara, isso que eu tô tentando fazer já tem um tempo. Beleza. Ah, velho, tá de brincadeira, né? Agora o helicóptero baixo. Excelente. Vamos ver se ele vem pra esse lado aqui. Olha ele. Vamos subir aqui. Vamos ver o que tem pra cá. Olha, eu tô bem no lugar que tem que ter alguma coisa, né? Aí, foi. Beleza, saí de uma explosão. Aqui é matando e fugindo, bicho. Cadê o cara, moeu? Moeu do quê? Controle de elevador, não. Não quero ver isso. Ó, aqui eu não consigo ser morto, né? Vamos fazer o teste? Ah, tá. Só que eu tô indo pro mesmo lugar que eu já tinha ido, né? Vamos ver se aparece mais algum elevador. Mais algum helicóptero. Se aparecer, eu finalizo ele. Não, não apareceu. Vamos subir então. Cadê a escada? Tá aqui. Vamos com a metralhadora na mão, porque pode aparecer algum camarada aqui pra gente enfrentar. Opa, volta agora. Agora vamos vir pra cá de novo. Sempre vai ter, né, velho? Vamos lá, vamos fugir. O negócio é fugir. Fugir do avião, fugir de todo mundo. Tem arma ali, mas como não vai adiantar nada eu pegar aquelas armas ali, agora, então eu tenho que tentar ir pra um lugar que me deixe perto daquele marcador. Achei você. Beleza, cadê o outro? O outro tá aqui. Achei você também. Bora. Caramba, eu nem acredito que eu consegui, velho. Era jato, dois helicópteros se revezando o tempo todo, atirando em mim. Ó, veículo desbloqueado. CS Comet. Corrida na serra, novo desafio. Gancho frenético. Um de um assentamentos. Tá, essa província aqui só tinha esse. Por isso que foi tão difícil, né, velho? Caramba. Ué, ainda vão atirar em mim? Caramba. Tão atirando ainda. Tão atirando ainda. Isso é doido. Como assim eu não consigo ficar livre disso? Olha lá, velho. Eu não aceito isso não, bicho. Eu conquistei a província? Como assim os caras tão atirando em mim? Eu vou ficar aqui embaixo. Não é possível. Ó, aqui eu ainda consigo tomar dano. Os bichos destruíram o meu antiaéreo, velho. Eu tomo dano, mas não chego a morrer, né? Eu tenho que ir embora dessa província, bicho. Olha só. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se saindo da província eu vou continuar tomando dano. Aquela província ali é muito perigosa. Aí, cheguei na província de Lacos. Agora sim eu tô em casa. Caramba. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Nossa, aqui foi complicado, hein? Mas eu tomei. Tem uma interrogação, mas depois eu vejo. Já tô aqui. E que província é essa? Feno. Tomara que não tenha jato, essas paradas, tudo, né? Calma aí. Deixa eu botar um marcador aqui. Aí. Bom, galera, vamos finalizando esse vídeo. Pra não ficar muito extenso, no próximo a gente vem na continuação. Se você tá curtindo, se inscreve no canal. São vídeos novos todos os dias. De vários outros jogos também. Até lá. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.